Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos em vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos em vida. Muita hora, você vai sair daqui, se você vai sair daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa! Aí! Virta! Virta! Minus! 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 Minus!